Transcrição e Legendas Pedro Negri O que você acha? Você sabe que você está fazendo aqui? Você está embalagem? Você está embalagem? Você está embalagem? Você está embalagem? Eu estou embalagem! storm me um Vem, vem! E como você vai me pegar? Você vai me pegar. Você vai me pegar. É isso mesmo, você vai me pegar? Eu tenho quebrar você. Você viu que você vai ter que chegar? Você vai ter que chegar a um não? Não, minha amiga. Eu não quero ver com você. Eu não quero ver com você. A trabalho dela não é fácil para a gente ter uma esterigal. Eles estão conversando em uma tarefa e outra. E trabalha com eles. Você vai ficar com você. Você vai ficar com você. Eu quero te ensinar. Eu vou ensinar. Eu vou ensinar. Eu vou ensinar. Eu sou um homem. Eu sou um homem. Eu sou um homem. Você tem como você tem? Você tem que você tem? Não, não. Eu vou falar você. Fazer minha filha Emliches tabル a quem consegue saber vo como fica Ele vem do que te Febis! Hive dependency Tão de Bem não me entende não��면 Crime por que roba de todos Fazer demas O meu último sonho E a última vez que eu conheço essa história é o meu irmão. Deus te abençoe. Eu te abençoei, Deus te abençoei, porque eu tenho 63 anos. Deus te abençoei, mas quando eu tenho? De 70 anos. 70 anos, eu tenho 63 anos, como é? Ficou! Você vai falar para mim? Você vai falar para mim? Eu falei uma história que eu tinha feito sobre a sua vida. Você viu isso em relação ao meu irmão? Eu falei que eu tinha feito sobre a sua vida. Até que eu era uma pessoa que eu tinha feito sobre a sua vida. E a outra, eu estava morrendo. Era uma família que era vivente, um bom homem. Até que eu estava morrendo pelo seu problema. Eu estava à casa do supur speculation. Deus te abençoei, se você é longe se você tinha feito sobre a sua vida. Eu gostei do que eu gostei. Eu gostei do que você aquilo me fazia. Eu gostei do que você gostei do que eu gostei doar, porque eu gostei do que ele não gostei do que estaria se dangerous, A legal do Instagram é o que eu já fiz! O que eu sou que sou de sua minha mãe Ela fiz o fadigão com as pessoas E eu fui para lá E ele vai! Eu vou falar com a loja Agora está claro Mas você está achando que você foi e feia? Não tem? Você cair de quães? Você tem que dizer? Você tem que dizer? Ele vai! Sare NZ. É. Ele ente!!! Ente aê, ato ta? Beni admet danyã mumbling canã se zinde? Olha oi, employee e lação, çivã? A seu uso ». E? Ai kind 도vem. Compou? Estou falando. N fühltont racing. Im vamos, falsaота formando de trás ignore. É? Foi. Oh, mãe? caridade do seu uso, Eu vou cair no outro lugar. Eu vou dar um olho na mão. Como? Eu vou dar o primeiro? Eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada. Eu vou dar um olho. Não estou. Eu vou dar uma olhada. Eu vou dar uma olhada. Você não fazia que eu não meia? Você não fazia que eu... Não, não. Eu não quero dar uma olhada. Você não fazia que eu tolhada. . 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 O que é isso? Olá! Olá! Quem é com você? Você está com você com você? O que é você? Eu sou o Dr. Ismael Cazara. Cazara? Você é amigo de Abbas, e eu sou para o remédio. E eu sou a tata. Eu sou a tata. Eu sou a tata. Eu sou a tata. E eu sou a tata. Eu sou a tata. Eu sou a tata. Você está com você com você... Masa tata. E mudançar. Eu sou a tata. É você? Você está em cima. Vem com você? Mostra, por cima uma galinha. E desde a tata das liberadas. E... E... Não há ninguém. Ele também tem um... Tem um... ... 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 Olá, meu Deus. Você me deu uma olhada. Você me deu uma olhada de novo. Você estava falando de mim, filho. Eu não vou falar de mim. . 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 Você é muito empolgada. Isso é algo que eu acho. Essa é uma espécie. Ah, é isso. Você acabou de dar uma espécie de sua mãe. Sim. Vamos lá, Amar. Vamos lá. Vamos lá. Depois, doutor... Você tem que se transformar com essa dor. Você tem que se transformar. Sim. Não sei se você tem um jeito Eu acho que eu vou levar para o meu filho e o meu filho Eles eram irmãos de irmãos Eu sou eu, eu não sei se eu falo Eu falo sobre a casa A casa que eu coloquei na sua mão Não sei se eu falo sobre ela Eu acho que é muito bom Isso significa que a lei está em seguida A espécie de vida que estava levante ao todo para a lembrar de sua espécie e mamãe, se derrubou de uma pessoa. Ela se transformou em uma pessoa outra. Você está com a língua de uma língua? Eu falo sobre a mulher. Mas você vai com o homem? Eu falo sobre isso. Eu falo sobre ela. Eu falo sobre ela. Deus, por favor, sobre isso. HILM? HILM, يا Achei طب انا اضرب مني الشخصات دي بتاخدها وتروح فيها بخرجوا السعكام برجعوا السعكام من الحلم آه? Há? Habaas Há? ما فكرتش تعرض نفسك على طبيب نفساني أنا أعرف واحد صديقي ممتاز E aí t'okhantek طب انا مش أعجلك أنا عندي شغلة في العيادة ورايح للمرضى بتوعي O que você faz? É isso aí? É muito bom! É muito bom! É muito bom! Você quer que você tenha um problema? É um problema, né? É uma coisa que eu tenho que fazer. Isso é uma coisa que eu fiz. E depois, então, tem alguma coisa? Não tem alguma coisa muito. Não tem alguma coisa que você tenha achado assim. Por isso? Eu só quero que você tenha que se fizesse sobre a sua própria... A gente é muito maior que a gente fica com ela em relação. Ah meu. Você vai se esforçar na nossa vida. Diplomem? Você vai se esforçar na nossa vida? Ou você vai se esforçar com ela? Não, não. Eu não acredito. Eu acredito que ela é que você vai sair. Você vê o carro. Eu posso tomar ela no arrega em uma outra vez. Ah, minha filha. Você vai ter deplomem? E uma jogada muito grande. Exatamente. Se você já pegaram a gente, eu vou ter deplomem. Por uma vez que ela é muito feliz. Não, você não entende muito, você não consegue ouvir essa outra coisa, você não entende? Ok, eu vou dizer para o pai e mãe. A pai? A mãe? A mãe? Você está na primeira vez que eu falo e eu falo em arabia? Meu Deus está aí, tata. Eu falo muito bem. Eu falo muito bem. Eu falo muito bem. Então? Eu falo um pouco em arabia. Utilendo uma Donne station. Eu falo muito bem, você seja megante. Por quê? Eu falo muito, porque Zach. Eu falo muito, com quem? Eu falo muito? Você som equipment? Eu falo muito em dois anos, eu adiro lá e não comer muitas coisas. E aí Ok, eu vou te dizer assim, eu vou te dizer um pouco sobre isso, para não chegarmos um pouco E aí? 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 é que vocês deveriam ficar em direitos. Não, isso está. Está com certeza que eu não estou devendo lidar com a Secretaria da Amarra. Vocês conseguiram fazer isso? Não, vocês conseguiram fazer isso? Vocês conseguiram fazer isso? Vocês conseguiram fazer isso? O que vocês conseguiram fazer isso? A eles não serão fazem isso. Não é tudo! Vocês estão esperando porque mesmo tem os direitos que eles chegam eles demam da mente. Mas não... Não, não, não. Vocês têm um tempo que fão. A gente espera aí o que os maisos que eles dizemem que estão ali Você vai sair do seu próprio próprio E aí, eu tenho um cara Você é um cara legal Você é um cara legal Você é um cara legal e um cara legal Amém não? A língua e o cara do que se tornou com o maluco O maluco é um cara O maluco é um cara O maluco é um cara Vamos ver o maluco A gente vive 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 o maluco Nós somos doigos! Nós somos doigos! Irmãos! Nós somos doigos! 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 Vamos lá! Você é doigos! A história doigos! Você disse que não! Se não é! Se não nos enxeram, Nós somos doigos! Nós somos doigos! Para que nós nos enxeramos de novo! Vamos entrar no Brasil! Esses foram doigas! Esses foram doigas! Estes foram doigas! Este homem é brasileiro! É um homem! O que é? O que é? É um homem de nós! Você é uma mulher muito bonita ou não? Você não sabe que é uma mulher que é que está aliado para todos os países. Falei se você fazer uma garra com relação para você. Não faça, não faça, não faça. Secautei, você foi uma mulher, secautei. Vou colocar essa amada. Não, isso é um homem. Ele vai viver com ela. Claro que você vai viver. Ele vai vir eu. Pelo lesimo, você está aí. Eu vou dar uma pessoa que eu não tenho de ser feliz. Você vai dar conta de mim? Ou não? Eu não sei. Eu não sei, eu primeiro que você não percebiu essa dor. Eu falei que essa pessoa é uma amulha de Deus. Alhamdulillah. Eu amarei. Eu amarei. Eu não sei se eu lembrei, eu não sei. Eu não sei. E vocês, todos, amarei? ... ... ... ... ... o senhoras eram aí, o garoto, a uma tinha em mora, o garoto, o garoto. O garoto, eu não sei. É, o garoto, o garoto, o garoto, o garoto. O garoto, o garoto. O garoto, eu não sei se a gente ficar com a mulher. Eu sei que ele, não sei se que ele ainda não se tem mais. Eu quero aceitar o garoto. O garoto, o garoto, o garoto. É, o garoto, eu não sei se, o garoto. E aí Ahm E aí E aí Ah 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 A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BASIL